Bom, galera, muitas pessoas estão ultimamente jogando CS Valorant e o que seja atualmente, guys. E eu decidi fazer um vídeo hoje diferente pra vocês. Hoje eu estou dentro do CSGO aqui, tá bom? Mas eu quero avisar pra vocês uma novidade sobre o CS2 e também o Valorant, que é uma coisa que a gente precisa comentar também sobre neste vídeo, tá bom? Então assiste o vídeo até o final. Se você quiser me ajudar a bater a meta dos 100 mil inscritos, que é meu sonho, já aproveita pra se inscrever aí, tá bom? Pra fortalecer. Bom, uma pausa rapidinho aqui pra avisar pra vocês que eu tô fazendo um sorteio, né? De uma baioneta de 1.700 reais. E se você quiser participar, é muito simples. Você pode clicar no link da descrição pra preencher o formulário assim que você depositar aqui dentro do K-Drop. Tenta a sorte que no K-Drop, guys, fortalece o cupom do DNXSGO aqui. Lembrando, só de vir cá no site você vai ganhar 50 centavos de graça. Clica no link aí que já vai ser direcionado automaticamente. Ou vem aqui, basicamente em obter gratuitamente, loga na sua Steam tudo certinho, usar código e o promo code é DNXSGO. Tudo mais risco, lá clica. Você vai ganhar 10% de bônus, 50 centavos ao seu saldo e uma caixa gratuitamente, tá bom? Assim que você adicionar o personagem do K-Drop no seu avatar Steam. A gente tá com o evento Planet of Skins. Eu vou abrir uma caixa, galera, só pra vocês verem se vão dar lucro. Nossa! Mano, olha aqui, galera. 39 dólares e uma FAQ de 384 dólares. Essa caixa aqui, ó, 39 dólares. Nossa, mano! Bom, galera, há um certo tempo eu pesquisei muito sobre isso, esse cenário, tá bom? E eu investi, de fato, um valor monetário pra vocês aí, pra tá recompensando as pessoas aí, a tá ganhando skins, a tá ganhando bônus, VPs e entre outros, tá bom? Então hoje eu vou explicar pra vocês um método que eu descobri pra ganhar skins de CS, skins de valorante, pontos de valorantes, entendeu? E eu vou só aperfeiçoando esse sistema aí como benefício pra vocês. A gente bateu 30 mil inscritos, galera, então agradeço a todo mundo que estão se inscrevendo aqui no canal. Como eu falei pra vocês, a recompensa final é mais é pra galera que tá se inscrevendo, tá bom, guys? Então se inscreve aí pra fortalecer, certo? O CS2 lançou, então eu tô trazendo muitos vídeos aqui. E vou trazer mais vídeos ainda só de qualidade. Se você não conhece o CSGO ou o CS2, sabe que é um jogo muito bom de FPS aí, tá bom? Então, guys, o que eu tava falando pra vocês é o seguinte. O CS2 e o valorante tem uma forma de ganhar skins e também de ganhar pontos, valorante, pontos, etc, entendeu? Hoje eu decidi fazer um benefício pros meus inscritos, tá bom? Porque muitas pessoas, muitos inscritos meus falaram que joga valorante, que joga CS2, então eu decidi selecionar algumas coisas aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom, galera, estou aqui na minha área de trabalho, mais precisamente no meu navegador. Eu quero explicar pra vocês como que vocês podem estar ganhando skins de CSGO e skins de valorante, valorante points, grifit card, entre outros, tá? Atualmente eu abri uma loja na Twitch.tv. Calma que eu vou explicar tudo pra vocês, tá bom? Sem pressa, sem pânico. É muito simples o processo aqui pra vocês ganharem essas skins. Ultimamente eu tô entregando muitas skins pra vocês, valorante points e etc. Porque aqui, galera, pra quem não sabe, na Twitch a gente tem um sistema muito interessante. Atualmente estamos com mais de 70 e poucas pessoas assistindo a live do DNI porque tem um motivo específico, que é ganhar valorante points, skins, etc, tá bom? O que que acontece, galera? Mais twitch.tv barra dnxcsgo1. Esse é o link aonde vocês vão encontrar minha live. Ou se não, você vem na Twitch e digita aí, ó, dnxcsgo, tá bom, galera? Eu fiz umas pesquisas nas lojas de skins de csgo, tem o teu Lucas que faz skins de csgo, tem o Barrac, tem muitas pessoas aí que faz lives de farm. Mas eu decidi, galera, como benefício do meu canal aqui no YouTube, beneficiar vocês de alguma certa forma. E qual que seria essa forma? Era vocês se inscrevendo aqui no canal e por isso eu abri uma dnxStory. Você vem aqui, galera, a primeira coisa que você vai fazer é me seguir. O suco de maraco já acabou de resgatar uma Glock Sacrifício testada em campo. Ele ganhou de graça apenas assistindo. Como assim, dn, apenas assistindo? Não tô te entendendo. Bom, como vocês podem ver, aqui do lado aqui, ó, nesta parte aqui, ó, dnx recompensa 10 pontos a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos que você assistir a live do dnx, você vai ganhar 10 pontos. Agora, se você for um sub, que é um 7 e pouquinho, você vai ganhar duas vezes mais, então 20 pontos. Se vale a pena, eu não sei. Mas, particularmente, pra mim, eu não ganho nada. Todo o valor recebido dos subs, eu volto diretamente pra live, tá bom? Doando skins, pegando os VPs e entre outros, tá bom? Aonde que eu quero chegar com isso? Guys, vocês vão vir aqui na live do dnx, vai deixar a sua live aberta. Eu recomendo você ser um sub pra você ganhar mais skins, etc, tá bom? Eu tô querendo englobalizar tudo em qualquer tipo de coisas aqui na loja da Twitch, tá bom? No caso, tem CSGO, mas eu tô colocando VP pra vocês. Valorant Points, pra quem não sabe. Tem gente que joga Valorant, entendeu? Skins de CSGO, a gente tem em monte. Pix, a gente tem em monte. CSGO Prime, em monte, entendeu? Então, tipo assim, acredito que o interessante, galera, é a gente recompensar vocês. Eu quero que vocês tenham um entendimento que o dnx tira o dinheiro do bolso dele pra dar diretamente pra vocês que assistem as lives do dnx. Mas, principalmente, galera, com foco aqui no YouTube. Eu preciso que vocês me ajudem aqui no canal, se inscrevendo, deixando o like, pra me manter essa situação aqui pra vocês, tá bom? Porque é caro. Todo dia eu mando 20 a 30 skins, quer ver? Ó, vou abrir aqui pra vocês verem a minha aba de resgate pra vocês verem falar se eu tô brincando ou não. Olha só o tanto de skins que eu já tenho pra enviar. Vou enviar daqui a pouco, tá bom? Mano, tem um porquê, galera. Tem um porquê. Aqui a gente doa muitas skins, tá bom? Eu não preciso nem falar muito dão, vocês estão vendo os resultados. A galera está pegando muitas skins de CSGO, de Valorant Points. E se vocês terem mais coisas, assim, que eu for adicionar, eu vou adicionar pra vocês. Eu vou fazer pra vocês, entendeu? Então, deixa o gostei aqui no canal. Aproveita pra se inscrever. Assiste os vídeos aqui do canal. Tudo certinho, tá bom? É isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado. Um dos métodos que tá mais atualmente funcionando hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Valeu, falou e te espero vocês nas lives.